Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do site ProfessorRamos.com e do Portal EAD trazendo novidades aqui pra vocês. Hoje aqui é exatamente 1 de agosto de 2018 e a AMD lança um novo modelo de chipset. Ah Leandro, mas o que eu tenho a ver com isso? É que você tem novas opções de placa-mãe se você quer montar uma máquina, um PC, usando processadores Ryzen. E eu vim trazer pra vocês essa novidade aqui e atualizar uma aula que eu fiz um tempo atrás que mostrava como escolher uma placa pra AMD Ryzen. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja. O vídeo tá aí em cima nos cards. Mas vamos lá ver esse novo modelo de chipset, o B450. Primeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês no próprio site da AMD as opções de chipset, ainda não está atualizado aqui o site. Nós tínhamos o A320, que é o modelo mais básico de placas pra AMD. Eu particularmente não gosto desse modelo, a não ser que seja uma placa aí pro escritório, office, navegar na internet. E tínhamos a B350, que é uma excelente opção de custo-benefício pra montar uma máquina aí usando processadores AMD Ryzen. Onde eu tenho um alto desempenho e uma excelente flexibilidade. E aí eu tinha os modelos acima da B350. A X370, que inclusive é a placa-mãe que eu uso aí. Quem acompanha o canal viu que eu já fiz o review. Estou montando uma máquina gamer com uma placa com esse chipset. E tinha o novo modelo de chipset aqui, que não é mais 3, é 4, o X470. Mas o X470 é uma placa de nível mais alto aí, com custo mais alto. Então eu não tinha nenhuma opção dessa nova família 4 aqui, de custo intermediário. Ah, eu não tinha, agora eu tenho. A AMD atualizou aqui a família B350 e lança o chipset B450, que deve ser o sucessor aí do B350. É um chipset que fica pra placas-mães aí, que tem um custo-benefício intermediário. É uma ótima alternativa pra quem quer montar uma máquina. O Ryzen pode ser de primeira ou segunda geração. Então pode ser, por exemplo, um Ryzen 7 1700. Ou pode ser um Ryzen 7 2700. Ou seja, pode ser da primeira geração quando é 1000 e alguma coisa. Ou pode ser da segunda geração quando é 2000 e alguma coisa. Ele vai ter alguns refinamentos em relação à segunda geração. Principalmente no acerto ali de clocks de memórias mais altas. Todos os modelos possuem 4 bancos de memória DDR4. Conector M.2 pra SSD. Não suporta SLI, então você não vai poder combinar duas placas de vídeo da NVIDIA. Mas suporta Crossfire, então você pode combinar duas placas de vídeo da TI, da AMD. Sem problema nenhum, se você quiser, logicamente, combinar duas placas de vídeo. E os principais fabricantes aí já estão lançando placas com esse novo chipset. Ainda não tenho ideia de custo aqui no Brasil, mas vamos lá conhecer algumas dessas placas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, primeiro os modelos da Gigabyte. Eu fiz um filtro aqui, em vez de todos os chipsets, escolhi aqui o novo chipset, o B450. E eu tenho já 4 modelos aqui da Gigabyte, desde o modelo mais simples aqui, o B450M. Passando pelo B450 Aorus, o B450 Aorus Pro e o B450 Aorus Pro Wi-Fi. Eu vou abrir essa daqui só pra gente conhecer aqui a placa. Dá pra ver de cara aqui que é uma placa premium, né? Com tudo que você quer ter uma placa LED, capacitores de alta performance, todos os tipos de porta, o áudio especial, o slot blindado, entre outras características interessantes aí. Olha que legal, não é uma placa high-end pra Ryzen, uma placa intermediária com tudo que um gamer quer ter aí. Uma nova opção pra quem quer montar uma máquina AMD. Mas não é só a Gigabyte Aorus que entrou aqui. Olha que legal. A Asus também tá com um modelo só por enquanto, um Prime B450 Plus. Deixa eu abrir aqui a placa. Também é uma placa muito bonita aí com toda a qualidade que a Asus traz nas suas placas-mães. Com todos os recursos aí. Então mais uma opção pra quem quer montar uma máquina AMD. O chipset B450, o sucessor do B350. Asrock também traz uma placa aqui, um segmento bem interessante, a B450 Game K4. Vou abrir aqui. O pessoal lá de fora tá falando muito bem dessa placa em relação ao custo-benefício. Vamos ver o preço que chega aqui no Brasil. Tá aí uma placa bem legal com todos os recursos que um gamer precisa. E a MSI aqui traz 12 modelos. Eu filtrei, é isso mesmo. A MSI entra de pé com o chipset B450 aí com o pé na porta. Com diversos modelos aqui. Eu vou abrir esse modelo aqui, o Mortar Titanium. Eu acho muito bonita essas placas da MSI brancas aqui. Olha que placa bonita pra quem quer montar uma máquina diferente aí. Deixa eu dar um voltar aqui. Então tá aí. Pra você que tá querendo montar uma nova máquina, um novo projeto aí. Talvez seja interessante esperar essas placas-mães com o chipset B450. Essa nova geração de chipsets da AMD. Se você já tem uma máquina, não tem motivo nenhum pra upgrade. Pra você trocar, por exemplo, uma B350 por uma B450. Ou uma X370 por uma B450. Na verdade é uma nova opção pra quem tá montando um novo computador com a AMD Ryzen aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da novidade que a AMD está trazendo aí. Em relação a mais uma opção de placa-mãe pra montar um Ryzen. Quem gostou não esquece de deixar aquele joinha. Se inscrever no canal quem não é inscrito. Ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima. ProfessorRamos.com Compartilhando conhecimento. 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 E aí